A quadrilha é unida, claro é nervosa Vários especialistas de mentes nervosas O endereço é o copo e gerente não se move Tu tá na mira da minha robocop Se tu tentar ciscar tu vai se prejudicar Minha mira é seu globo, eu vou acertar Acertar E o moleque líder do Coban Representa a nação Cachapuã E o moleque líder do Coban Representa a nação Cachapuã Olha que o moleque fez Muita gente de refém Olha que o Coban fez Quadrilha especializada, escolete a prova de bala A bagaça foi buscar moleque do Coban O 5, 7 periferia do Cachapuã Antes de entrar lá dentro, clima tenso o meu grau Porta giratória, detectores de metal Câmera te filmando de um lado e do outro Maldade no mão branca dá pra ver no seu olho Quer dar uma de herói? Não é desenho animado Quer defender o patrimônio do rico arrombado Que não tá nem aí pras nossas comunidades Moleque jogado nas ruas, passam necessidade Sem pai, sem mãe, sem uma família e sem um lar A opção, o crime, ele se jogar Se jogar de cabeça sem saber a real O moleque do bem agora é o moleque do mal Se jogar de cabeça sem saber a real O moleque do bem agora é o moleque do mal E o moleque líder do Coban Representa a nação Cachapuã E o moleque líder do Coban Representa a nação Cachapuã Olha que o moleque fez Muita gente de refém Olha que o Coban fez Quadrilha especializada As colete a prova de bala Sua vida não andava do jeito que queria Foi encontrar a paz com a segunda família Parceiro de sofrimento no Guarujá Deus o que tem a alma veio buscar Um caso ocorrido na fita Um imprevisto Foram surpreendidos Ouvi trocas de tiro No chão, baleado Que agonia, que veneno Não resistindo aos ferimentos Logo aparecendo Quando souberam Da notícia entraram em choque Familiares, amigo Porra que neurose Que Deus o tenha Ponha em um bom lugar Na memória da família Sempre vai ficar Que Deus o tenha Ponha em um bom lugar Fina do Félix Na memória vai ficar Ficar E o moleque Líder do Coban Representa a nação Cachapuã E o moleque Líder do Coban Representa a nação Cachapuã Olha que o moleque Fez Muita gente De refém Olha que o Coban Fez Quadrilha especializada As colete a prova de bala